Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Depende de que hora você está assistindo. Saímos agora de Camusim e vamos para Barra Grande, no Piauí. Então, hoje a gente sai do Ceará e já entra no estado do Piauí. Acompanha com a gente aqui a estrada e as praias, onde a gente vai ficar, a pousada e tudo mais. Acompanha com a gente aqui. 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 Então ontem. Acompanha com a gente aqui. Estão terminando de construir uma pousada. Acompanha com a gente aqui. 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 Mas pra quem não gosta de nada De bicho, não sei o que Eu acabei de ver uma lagartixa no banheiro Então, se você não é desses Aqui não é o seu lugar Ó, vou mostrar a pousada que eles estão fazendo aqui Eles estão muito rápidos Ontem eles trabalharam Até as oito e meia da noite Esse pijo todo aqui do deck Da piscina, colocaram ontem Vai ser top, hein? São vários quartos Essa galhada que encosta no chão Ela também cria mais raízes Mas aí tem um tronco principal Foi plantado pelos índios tremebentes Há duzentos anos É uma planta que vem escapando Vem plantado pelos índios tremebentes Onde essa galhada bem aqui Que vai aqui pelo chão É essa proporção aí de tamanho Que vocês estão vendo Ele joga a galhada dele no chão E vai criando raízes, ó Um elefante aqui Ó a tromba dele Muito obrigado Muito obrigado Finalmente visitamos o Cajueiro Rei aqui no Piauí Ele é muito grande mesmo, mas eles ainda estão preparando uma estrutura de deck, de madeira Para que possibilite qualquer pessoa com dificuldade de locomoção poder conhecer por dentro A parte toda ali que a gente caminha é areia mole, então tem que ter uma disposiçãozinha, tem que estar preparado Mas aqui na frente tem restaurante e eles servem cajuína, que é a típica bebida natural do caju Tem um rapaz que fica aqui, que ele é daqui do governo do Ceará, do governo local da prefeitura E aí ele explica tudo sobre o Cajueiro, como ele vai crescendo, os troncos vão se jogando no chão, criando novas raízes E aí ele vai levando a gente, guiando a gente pelo caminho ali para conhecer tudo e explicando a história Esse Cajueiro daqui, ele explicou para a gente que o fruto dele, cada pé de caju vai dar um tipo de caju diferente São vários tipos Então esse aqui, a espécie dele, é uma amarela, igual a que eu filmei lá no hostel É bem amarelinho e ele é amargo, ele falou Então é aquele que amarra a boca, assim, dá uma cica Mas tem pé de caju aqui, tem o caju vermelho, tem amarelo doce, então tem vários tipos E ele é o, diferentemente do de Natal, ele, atrás dele tem casas, mas a frente dele é a praia É a última praia que faz a divisa do Piauí com o Ceará Vou provar agora Tem um gosto bem suave de caju, né? Melzinho, parece Parece adoçado com mel E... Fresco, assim, não é aquele doce melado E tem um... parece uma água saborizada também, né? Olha, tô lendo aqui o rótulo, não é adoçado, viu? Ingrediente, suco clarificado de caju, não fermentado, não alcoólico, sem açúcar Não contém glúten Então é sem adição de açúcar O doce dele é o da própria fruta mesmo Muito bom E quem mora aqui, ou você que tá visitando Se quiser trazer uma sacolinha e catar caju aqui, na época que tiver com caju no pé, pode catar também E tem gente que vem catar a castanha, né? Porque o fruto cai, o fruto seca, mas a castanhazinha fica Daí o pessoal colhe a castanha pra torrar e fazer a castanha de caju Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau A areia tá bem seca, viu? Ó, a água vai até ali, a ponta onde começam aquelas árvores ali Aqui nesse pedaço Que fica onde o mar cobre Tem essa vegetação aqui Bastante coral aqui Tem bastante conchinha ali de ostra, né? De marisco E cresce essa vegetação A água soltada Ali a areia na praia Isso tudo aqui fica perto da água Quando o mar é sobe Tinha um menino Pegando carangue, siri Aqui na praia Tava com um pulsazinho Cheio de siri A gente entrou na água ali Mais lá onde a gente deixou o lugar Só que você sente que a areia é bem arenoso Assim, a fundo do pé E você vai sentindo umas espetadinhas Ai, é conchinha de marisco E também siri Que tá ali, né? Você pisa nele, ele se mexe Que tá ali, né? A gente tá lá, né? A gente tá lá Mas a gente tá A gente tá lá Tá?」 E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri